Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever, deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui e é claro também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos aqui ao Debate Decentralizado, programa número 3, conversa com os CEOs ou as pessoas mais importantes dentro das principais exchanges de criptomoedas. Queria lembrar que esse programa hoje é patrocinado pela Stratum Coin BR, uma das maiores exchanges de criptomoedas do Brasil e presente aqui hoje no nosso debate nós temos o Edson Gomes da Crypto Hub, ele que é o gerente de OTC, o Carlos Lain da PagCripto também que é o CEO, Rossello Lopes, CEO da Stratum Coin BR e também da Stratum Blue, o Ney Pimenta da Bitpreço, o CEO da Bitpreço e o Marcos Nascimento que é o fundador e proprietário ou agora ex-proprietário da Troca Ninja. Muito bem-vindo a todos. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu já mandei para a comunidade. Uma das que eu não perguntei para os outros debates é o quanto estressante é a vida de um CEO de um Xtend, principalmente contra ataques de 51%. Vamos conversar, vamos começar com o Edson Gomes. Olá a todos, primeiramente obrigado por me ter no programa. Olá a todos os nobres pares. Eu não vou saber assim responder exatamente como seria estressante a vida do CEO, pois eu vim representando o CEO da nossa empresa, a Crypto Hub, que é o Ramon. Então eu não vou saber dizer exatamente como é estressante em relação à função dele e ataques de 51% na exchange. Mas isso é algo que nós temos que estar extremamente atentos, especialmente agora que, se eu não me engano, o Bitcoin Gold está possível de sofrer um ataque de 51%, tanto é que tem até o site Ataque 51% que nos dá uma precisão de quais moedas estão correndo esse perigo. Então, em si, nós temos que ficar sempre atentos, porque querendo ou não, nós temos a responsabilidade com nossos clientes e temos que sempre dar o nosso melhor para que possamos atendê-los da melhor maneira possível. Muito bacana. Então, inclusive, eu até queria que se passasse depois esse site para mim, vou deixar na descrição, não conheço esse site, mas fiquem interessados agora também. Carlos Laim, da PagCripto. Boa noite, obrigado pelo convite. Como é que eu posso falar da questão do estresse que tem? Nem tanto quanto a questão dos ataques de 51%, mas o que mais estressa mesmo é a questão de fraudes bancárias. É o que mais ocorre. A questão dos ataques de 51%, a gente até tem algumas formas de tentar analisar para calcular a possibilidade de isso acontecer ou não. Então, eu não vejo esse ponto principal, embora tenham várias moedas por aí, altcoins, que tenham tido esses problemas recentemente. Muito bacana. Vamos lá agora, então, Ney Pimenta, da Bitpreço. Cara, como o Carlos falou, 51% é um dos problemas que a gente tem, mas eu lembro que assim que a gente lançou, a primeira noite, a segunda noite de sono, foram meio tensas, porque eu pensava que tinha dinheiro das pessoas lá. Então, lidar com o dinheiro das pessoas é alguma coisa muito complicada. Então, a gente está sempre sobre estresse, sempre preocupado com segurança. No nosso caso, o ataque de 51% é menos problemático, porque por enquanto a gente está só com o Bitcoin, que é bem mais resistente a isso. E também devemos colocar outras moedas grandes também, que são bem mais resistentes. Mas, em geral, não o ataque de 51%, mas a questão de se lidar com ativos, criptoativos das pessoas e dinheiro das pessoas é uma coisa muito séria. Então, isso às vezes tira o sono um pouquinho da gente. Mas, assim, a gente trabalha duro para manter a máxima segurança possível dentro dos nossos ambientes. Eu imagino que todas as exchanges aí dão uma atenção muito especial para isso. Bacana. Marcos, Nascimento, Antiga Troca Ninja. Então, referente ao ataque de 51%, né? Eu, em si, fundador, a gente tem que estar sempre ligado em questão de notícia. Olhando todos os dias, notícia sobre moedas. Porque, de repente, uma moeda de boa. Só que, por exemplo, foi noticiado ontem que algumas moedas POS têm duas falhas de segurança. De ataque de 51%. Já foi corrigido. Outras moedas, como PIVX, são prontas. Então, nesse caso aí do Silvio, tem que estar sempre ligado às notícias mesmo. Sempre monitorando para ver qual é a melhor ação que pode fazer, né? Executar. Bem legal. Quem que não foi ainda? Rossello Lopes, da Stratum, com a EBR. Tudo bom? Bom, a gente tem um algoritmo, né? Que roda do nosso pessoal do CORE. A gente monitora... Na verdade, a gente não é que a gente monitora só o ataque 51%. Então, a gente tem lá um sistema de monitoria. Eu monitoro o hash. Se for POS, não tem muito o que fazer. A parte de monitoria é só ficar atento nas wallets. O volume de wallet, a quantidade de criptomoedas que tem dentro de cada wallet. O algoritmo, ele pega isso. E a gente tem uma monitoria em cima de hash das principais pools de mineração. Então, tudo isso a gente consegue. Porque, além de ser minerador, a gente tem todo um conhecimento em cima disso. Então, a gente sempre está monitorando. Se chegou muito próximo a 45%, automaticamente a gente já sobe o alarme e desabilita da plataforma por completo. Então, se houve, por exemplo, quando houve o Ethereum Classic, a gente não tem Ethereum Classic na plataforma. Mas a gente já tinha o alarme já ativado há um bom tempo para a gente fazer isso. Então, a gente tem hoje, dentro do nosso CORE, a gente tem um algoritmo que ele verifica. É uma dor de cabeça? Sem dúvida nenhuma. E tem até uma dor de cabeça do ponto de vista, por exemplo, do fato de, ah, tudo bem, eu não tenho, por exemplo, Bitcoin Gold na nossa plataforma. Mas pode existir um ataque de 51%, alguma coisa. Aquela exchange que tiver, vão, de repente, conseguir atacar, conseguir vender, tirar o Bitcoin de lá, mandar para a tua exchange e gerar um tráfego. Ah, o problema não é meu, chegou aqui em Bitcoin. Mas é um problema que toda a sociedade, toda a comunidade precisa ter. E fica claro, também a gente, através das nossas mídias sociais, sempre tentar avisar todos os clientes. Então, eu acho que como empresário, como uma pessoa do segmento, pelo menos os nossos clientes, a gente procura mandar sempre para eles notícias dizendo desse. E uma recomendação que eu deixo para todos os exchanges, a ter esse tipo de informação para aquelas moedas que vocês têm, ter pelo menos um percentual de risco para aquela moeda, dela sofrer um ataque ou não. Então, fica aí a dica. Mas é questão só de monitoria e tomar a ação no devido momento. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Como que está o trabalho dos desenvolvedores que têm que monitorar isso ou o funcionamento das exchanges 24 horas? Principalmente quando está acontecendo um pump e um dump no preço do Bitcoin ou de alguma outra criptomoeda e, de repente, aquela exchange tal está fora do ar. Coincidentemente ou não? Isso é porque a exchange, às vezes, tira do ar devido ao... A exchange cai devido ao alto volume de transações e não está comportando isso. Ou são exchanges, algumas vezes, que simplesmente para evitar grandes perdas, tiram a exchange do ar. Vamos começar com o Ney Pimenta da Bitpreço. Sim. Existe muita especulação em que algumas exchanges tiram do ar nesses momentos de dump e pump. Então, eu prefiro não entrar nesse assunto de dizer que uma ou outra faz isso. Mas, assim, do nosso lado, falando mais sobre os cuidados que a gente tem para manter sempre no ar a operação. O que realmente é bastante traumático. A pessoa quer vender o Bitcoin que está num momento de alta ali, ela perde aquele pico. Ela vai ficar muito brava com a tua exchange e nunca mais vai voltar. Então, a gente tem todo um cuidado. Hoje em dia, isso é relativamente tranquilo se você souber usar as ferramentas que tem no mercado, como processamento cloud, escalabilidade e tudo mais. Se tiver um software bom também, o seu back-end e tudo mais. Enfim, então, nós temos todo um processo de escalabilidade que, se a demanda começa a subir, a gente sobe outras máquinas em paralelo. Então, até hoje, a gente nunca teve um problema. É óbvio que, talvez, o que a gente passou até hoje nos compare com o que aconteceu em novembro de 2017. Foi realmente um pump absurdo e tal. Mas, desde que a gente teve a operação, a gente não teve nenhum problema nesse sentido. Mas, obviamente, a gente toma os cuidados devidos ali de manter tudo bem configurado num ambiente de... Nossos servidores são na Amazon, por exemplo. São muito bons, a estrutura dela é muito boa. E você tem essa possibilidade de escalar na nuvem. Então, se o seu computador começou a ficar... Se o seu servidor começou a ficar pesado, você levanta outro servidor e tudo mais. Então, tem funcionado muito bem para a gente. Vamos lá, então. Marcos Nascimento, da Troca Ninja. Inclusive, Marcos, se você quiser até comentar com o pessoal aqui que a Troca Ninja foi vendida, por favor. Ah, sim. A Troca Ninja foi vendida pela 3XPID. E, nesse processo, o objetivo é que a Troca Ninja esteja de ser uma criptomoeda tradicional e se transforma em uma plataforma OTC. Então, os melhores portfórios a gente já microu para a 3XPID. A própria criptomoeda, que é a TNJ. E, respondendo aí a pergunta em si, fica monitorando assim, pumpe, tumpe. Então, automaticamente em si, os usuários já entram no sistema para fazer arbitragem, né? Qualquer outra criptomoeda. E, em questão de dor, eu estou junto aí com o cara da PIT Preso, né? A gente fica monitorando também como que está o TZ Benho. Até que a gente cresceu muito. Últimas semanas, a gente saiu de uma classificação mundial quase nada e hoje já estamos entre as 8 sites mais acessados do Brasil. Então, sempre acompanhando para não deixar realmente a plataforma sair do ar. E, se por acaso tiver algum problema, a gente não lê o nosso tweet, né? Que aconteceu essa semana, que a gente estava com um pouquinho de lentidão. Deve virtualizar a gente, de muitos sites que a gente está fazendo. Fóreo, Coincheck, né? Então, acabou causando um pouquinho de lentidão, mas foi questão de alguns minutos que a gente conseguiu corrigir isso. Com um programador, né? Disponível para dar esse auxílio para nós. Legal. Carlos Lainda, PagCripto. Bom, não posso falar muito até de como outras EGTs vão agir nessa questão de pump dumps. Elas tiram do ar, se é proposital, se cai do ar pela quantidade de banda, de acesso ou até pela quantidade de transações. Mas, assim como o Ney falou, hoje já tem várias soluções que a gente consegue fazer a escalabilidade automática de aplicações. Então, isso eu não vejo como sendo um grande risco na questão de número de transações. Desde que a aplicação ela consiga suportar, né? Ela suportando uma quantidade de operações e ela podendo ser escalável, eu não consigo ver isso como um grande problema. Mas, no nosso lado, a gente sempre tem, querendo ou não, disponibilidade de um desenvolvedor para caso aconteça algum problema que afete a plataforma. Rossello Lopes, da Stratum CoinBR. Microfone. Bom, na real é o seguinte, né? É uma preocupação que existe sempre. Então, no nosso caso, que a gente é uma plataforma de wallet, eu talvez, comparado a uma exchange, eu sou o que mais sofre. Porque eu já comprei o Bitcoin. O Bitcoin já está em stock. A criptomoeda já está em stock. Não só o Bitcoin Cash, Smart Cash, todas elas já estão em stock. Então, eu tenho que tomar um mega cuidado, a minha preocupação é maior ainda, para que no momento que está caindo demais e o meu cliente está comprando, eu já tenho que estar travado para estar executando compras para que eu não tenha problema de uma perda muito grande. Então, realmente, é algo a se preocupar muito. As exchanges que elas trabalham com o order book, no nosso caso, a CoinTrade, que nós somos um dos principais investidores na CoinTrade e usam o nosso serviço, sinceramente, não afeta. Porque é o usuário que é o dono da criptomoeda que está vendendo e é o outro usuário que está comprando. A gente está ganhando o FII independente do que está acontecendo. Mas é claro, a gente sabe que tem muita exchange que ela tem os bots dela. Eu sou extremamente contra a exchange usar robôs para fazer trading para ela mesma. Ela tem informação privilegiada, ela sabe o contentor de depósito em real, ela sabe o contentor de depósito em Fiat, em cripto. Eu acho isso realmente muito ruim. Exchange grande, principalmente chinesas, tem essa mania. E ele faz isso. E aí ele despluga a exchange mesmo e lasca todo mundo, order book, opções que estão em funding. Então, tem que tomar realmente alguns cuidados com relação a isso. Então, é claro, se começa a acontecer muito numa única corretora, cabe ao usuário da corretora falar opa, vou pular fora dessa corretora porque o cara não está nem aí para a gente. Então, eu acho que o usuário é o maior termômetro disso de saber analisar. Infelizmente, alguns usuários não sabem analisar esse tipo de coisa. E, de novo, a transparência é o que vale. E também, assim, se a própria exchange está com receios, manda mensagem para todo mundo que vai haver um halt na exchange e para as transações. Então, eu acho que vale muito. Mas brasileiras, eu não vejo muito desplugar a exchange num momento assim ou assado. Eu, pelo menos, não vejo assim. Eu prefiro acreditar que todas elas estão trabalhando de acordo com o que deveria ser. Muito legal. Essas partes dos bots também. Eu tenho uma pergunta já também, inclusive, a isso. Próximo, Edson Gomes, da Crypto Hub. Claro. É uma pergunta bem complicada essa em relação ao Pupdump e também em relação aos outros exchanges que fazem ou não isso e que compactuam ou não com essa maneira, por assim dizer, de se fazer trade, de se fazer um lucro rápido. Em relação aos outros exchanges, não vou falar nomes por questão ética, é claro, mas tem uma na Rússia que não só faz, como informa que faz. Tanto informa que já saiu o comunicado e que nós estamos fazendo um pump de uma moeda X. Lógico que eles não falam com a moeda muito anteriormente. Eles deixam para trazer novos usuários. Usam o Pupdump como uma maneira de trazer novos usuários. E acham isso de uma maneira legal, o que não é. Mas utilizam dessa maneira para atrair novos usuários e cada um vai no que lhe atrai. Em relação a Crypto Hub, a gente está investindo bastante nisso e a gente pegou da seguinte maneira. A gente está utilizando a Machine Learning para estar verificando transações não normais em determinada moeda e também com determinado usuário. O usuário nunca fez uma compra e no nada pegou e investiu um valor exorbitante que não condiz com o seu perfil. E assim a gente vai analisando qual moeda está sendo feito o Pupdump e qual usuário utiliza disso. Assim, nos prevenindo dessa maneira de fazer um lucro de uma maneira antiética, por assim dizer. Bem legal. Deixa eu ver. Ô Ney, você está por aí? Estou. Voltei. Voltou, voltou. Me deu um pouco sozinho aqui. Vamos lá. Sabe o que eu falei que o Discord mandava bem, né? Não, mas está mandando bem. Está bacana. Tá. Deixa eu ver aqui a próxima. Então vamos lá. Próxima pergunta. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho então sobre esses famosos APIs, que são esses meios de comunicação aonde é possível saber o preço das exchanges. Porém, no Brasil hoje você tem sites que estão reportando o preço do Bitcoin e o volume de tal exchange que às vezes não é compatível com a realidade. Como domingo, por exemplo, uma exchange tal movimentando 400 bitcoins. O quanto podemos acreditar nesses sites de arbitragem que colocam essas informações via API e vamos falar depois também dos robôs. Vamos começar com o Ney Pimenta da Bitpreço. Cara, eu acho que a questão não é confiar ou não no site de arbitragem porque não tem muito o que eles fazerem de errado. A API é pública, é só pegar as informações lá e jogar no site. Eu acho pouco provável que tenha um problema ali. O que se questiona muito é é a forma como essas exchanges contabilizam esse volume. Porque não existe nenhuma auditoria, não se sabe se a exchange X ou Y ela contabiliza também a mesma OTC dela. Então, dizem que essas que têm muito volume estão contabilizando a OTC, outros já não acham isso certo. Acho que o correto é apenas o volume da exchange, que é o que eu sou mais a favor, porque essa é a ideia da exchange ali, é do livro. Então, mas existe muita discussão entre as próprias... A gente tem um grupo de exchange bem ativo e nesse grupo existe muita discussão sobre se existiria uma forma de fazer uma auditoria para garantir que as exchanges estão informando corretamente. Então, a questão é menos o site que coloca essas informações, mais a exchange está sendo coerente com o que ela realmente tem de volume. Legal. Vamos falar com o Carlos Lain, da PagCripto. Quanto a esse ponto ali, é como o Ney falou, o site de arbitragem não tem muita culpa, né? Porque, na verdade, o que ele faz? Ele vai pegar a informação que a exchange está dando como se fosse real ou como sendo real, né? Tem até alguns outros sites que a gente pode pegar, por exemplo, o índice do portal do Bitcoin. Ele tem lá, ele pega analisando o livro de ofertas, livro de ofertas não, as negociações que aconteceram no período. Mas nem por isso não significa que não possa ser fraudado alguma negociação ali no meio para tentar mudar. Então, não vejo como eles possam controlar isso. Isso é muito mais uma transparência da própria exchange. Bacana. Vamos com o Edson do Crypto Hub. Edson Gomes. A questão de confiança no mundo cripto é sempre complicado. Mas em relação aos sites, tanto de arbitragem como que monitoram via API, eu não vejo um determinado problema com eles. Muito provavelmente, pelo menos creio eu, o problema vem da exchange passando informações erróneas para esses sites. Porque querendo ou não, o maior interessado é a exchange querer demonstrar o volume exorbitante para usuários futuros. falar, se o exchange está tendo um volume tanto, deve ter mais liquidez, logo lá eu terei mais facilidade de vender meus bitcoins ou qualquer outra criptomoeda. Em relação aos sites, não vejo nenhum problema com eles. Lógico, também depende da índole de cada uma, mas o meu medo em si seria em relação às APIs da exchange demonstrando uma informação errónea para eles. Marcos Nascimento, da antiga Troca Ninja. Oi. Então, esse site aí de arbitragem ou de trade, né, selecionar apenas um único lugar para fazer a venda. Então, se fosse 400 bitcoins, eu programador, eu ia dividir, ah, eu vou vender 100 em uma e 100 na outra. Porque com certeza uma vai ter esse volume com rápidas, né. Então, o que realmente tem, realmente passando com uma informação, ou adicionando um outro volume, sem ser da negociação da exchange em si, como o OTC, né. Bem legal. Rossello Lopes, da Stratum com a IBR. Bom, o nome técnico para isso chama-se Operação Zé com Zé, né. É quando você tem um robô dentro da corretora vendendo para ele mesmo. Então, o Zé com Zé no Brasil é o nome mais técnico que a gente fala no mercado, que a gente conhece, que a gente sabe. Então, cara, sinceramente, eu acredito, tem algumas exchanges que vão fazer a Operação Zé com Zé para poder movimentar o book dele e mostrar que ele tem criptomoeda ali, que ele quer trazer novos clientes. Pô, legal, né. Ele está tentando defender o peixe dele. Eu sou contra, terminantemente contra. Mas cada corretora tem sua estratégia, cada corretora tem aquilo para se mostrar também lá no próprio índice do, né, no programa de, vamos falar, no indexador, que seja qualquer um das que estão no mercado aí, para o indexador, ele também quer estar bem posicionado. Então, em termos de estratégia de marketing, ele está se posicionando para que na segunda-feira várias pessoas possam ir na corretora dele e ver isso. Então, ele gera tráfego, ele gera volume. Bom, se o camarada está conseguindo dormir à noite pensando que ele está trazendo volume para a plataforma dele, e aí amanhã pode ser a outra exchange faça a mesma coisa, ligue o Zé com Zé ali e vamos que vamos, vai acabar isso é ruim para o mercado. A Stratum, a gente não libera volume de transação porque a gente não tem um order book. Eu não preciso trazer cliente para a minha plataforma baseada no meu order book porque eu não trabalho com order book. A CoinTrade, ela tem order book e a gente está desenvolvendo uma maneira de o quê? De nós mesmos trazermos um movimento para a minha plataforma. Então, eu vou trazer os meus robôs de trading que nós temos, robôs de trading, afinal, a Stratum tem uma plataforma que a gente compra, eu preciso comprar a criptomoeda para poder vender no mercado ou às vezes eu preciso comprar a criptomoeda e vender no mercado, então eu já tenho isso, nada mais é que eu vou colocar dentro da plataforma aproveitando oportunidades. Mas eu não vou fazer Zé com Zé. Lá na CoinTrade se acontecer é porque alguém realmente está comprando, alguém realmente está vendendo. O que eu posso fazer é a Stratum trazer X moedas para vender e trazer X moedas para comprar. então isso vai acontecer bastante, mas aí é o meu robô comprando de outras corretoras aonde valeu a pena e trazendo para dentro da Stratum porque eu identifiquei uma oportunidade dentro da CoinTrade para fazer isso. mas é conhecido desde 2012 quando chegaram as primeiras corretoras no Brasil que a grande maioria dela faz a operação do Zé com Zé. Então o que tem que fazer é ficar atento, é o próprio usuário olhar a corretora tal, usar a corretora Y para tentar descobrir qual é o melhor modelo dele poder usar. e até mesmo usar indexadores como o BitValor como o Rodrigo falou, pede 400 bitcoins no domingo cara, para cima de moar não, né? Não dá, né? Não dá, não dá. Deixa eu olhar a segunda, deixa eu olhar a terceira, tá, na segunda-feira eu vou entrar no cara que é a terceira, no cara que é a quarta posicionada no mercado e eu vou fazer trade lá, né? Então é o próprio mercado acaba se auto-ensinando. É, é interessante. Desculpa, pode falar. É, complementando aí o que o Rossello falou é bem isso mesmo. Às vezes os caras colocam o Zé com Zé lá para tradar, para dar volume, mas o usuário logo ele começa a perceber que ele vai ver tem um volume, ele chega lá não tem liquidez nenhuma a exchange e a exchange acaba se queimando, né? Inclusive a gente está trabalhando com a CoinTrade porque a BitPrens ela não é uma exchange, na verdade ela é uma plataforma que conecta vários exchanges. Então uma das ideias é a gente trazer liquidez e volume para as outras exchanges e a CoinTrade a gente está conversando lá com eles que é um dos caminhos também que a gente quer fazer a gente quer conectar neles para eles trazerem volume para a nossa plataforma e a gente levar volumes para eles também. É uma forma interessante de fazer isso, né? Colocando o Zé com o Zé que só dá número lá e na hora que a gente vai usar não tem nada para ele comprar não tem nada para ele vender, né? Já da forma que a gente está fazendo ou que o Rossello falou que está fazendo lá na CoinTrade você realmente tem lá efetivamente a negociação você tem um Bitcoin para entregar você tem alguém querendo comprar e aí sim é um volume que é realmente efetivo e não de uma maquiagem para enganar o cliente que não é bobo e logo ele começa a perceber e as exchanges ficam queimadas. O cliente normalmente nunca mais volta quando ele tem uma decepção dessa com o exchange então acaba sendo pior. É interessantíssimo esse caso mesmo porque eu fiquei com uma perguntinha como é que uma exchange domingo de tarde depois do almoço está movimentando 400 Bitcoin num dia que não teve nenhuma notícia de nada para mim isso aí eu conhecia como a técnica dos dois bolsos você tem os 100 reais você mostra para todo mundo que tem 100 reais põe num bolso aí você tira do outro bolso coloca ali sem ninguém ver no outro bolso e fala para todo mundo estou tirando mais 100 reais desse bolso tenho 200 ou seja você só está se auto enganando que você tem uma coisa que não existe vamos conversar um pouquinho agora que também em relação ao processo das exchanges entarem lidando com uma quantidade muito grande de dados especialmente dados pessoais dos clientes pedindo o famoso KYC ou conheça o seu cliente aonde tem exchange já no Brasil chegando a pedir até imposto de renda isso vai dar certo ou não vai dar certo vamos começar com o Marcos Nascimento da Troca Ninja tem essa questão de solicitar imposto de renda acaba sendo meio complicado lembro nem sei onde está o meu que deve estar que está em uma pasta mais complicação o cadastro coloquei coloquei então essa questão de pedir imposto declaração de imposto de renda em si fica complicado porque nenhum usuário em si vai que passa por isso quanto mais complicar o cadastro o usuário vai ter utilizar a plataforma só que é necessário porque porque a gente está trabalhando com um tinha ou dois outros né a gente não está trabalhando com o Bitcoin da 3xPIT ou da Troca Ninja a gente está trabalhando com o Bitcoin do João então para ter toda essa informação a gente tem que saber quem é o nosso cliente que na 3xPIT um depósito ou redeado de verde a gente gera um invoice né referente a taxa cobrada por esse serviço legal a Ney Pimenta da Bitpreço microfone cara é ok que a YC é um dos pontos de mais discussão aí dentro das exchanges assim o ideal é não ter porque ter esse nível a gente vai contra digamos os mandamentos de Satoshi ali né então a ideia é você ter essa não necessitar se identificar ter essa tranquilidade de movimentar tranquilamente seus bitcoins sem ter que dar satisfação por outro lado a gente está inserido num sistema onde se você quer trocar isso por Fiat existe alguns caminhos como P2P mas dentro de uma exchange normalmente você vai precisar fazer uma transação através de um banco esse banco vai mandar dinheiro para a exchange e aí que a coisa pega porque o banco exige isso normalmente da gente caso contrário eles vêm e autoritariamente cancelam a tua conta não te dão satisfação nenhuma te mandam uma cartinha falando você não tem mais conta com a gente e aí o que acontece se isso acontecer com todos os bancos daqui a pouco a exchange não tem mais como receber dinheiro para fazer essas trocas para movimentar compras e vendas de bitcoin raras exceções aí eu sei que a CoinBR tem trabalhado numa solução nesse sentido mas é muito complicado porque não tem regulamentação as exchanges são o elo mais fraco disso daí os bancos são muito fortes é difícil bater de frente com eles não é fácil óbvio que a gente tem trabalhado nesse sentido mas é uma coisa não é simples é um assunto bem delicado assim o cabelo e hoje e hoje a gente na Bitpreço particularmente na Bitpreço que a gente está conectado a várias exchanges a gente tem que ser compliant com todas as exchanges que estão conectadas então se tem uma que é muito rigorosa eu tenho que ser tão rigoroso quanto ela para poder conectar essa exchange na minha plataforma então a gente acaba primando bastante pelo KYC não por vontade nossa mas por questão do sistema mesmo Carlos pode falar só complementando tem a vantagem de como a gente é uma plataforma que conecta várias exchanges uma das grandes vantagens é que quando você faz o seu KYC explicando que a KYC faz seu cadastro com seus documentos e tudo mais a vantagem é que na Bitpreço depois que você faz isso lá você pode comprar em todas as outras exchanges que estão conectadas então você faz um cadastro e compra em 20 exchanges diferentes então isso uma das ideias da nossa plataforma é facilitar isso simplificar bem interessante isso mesmo Carlos Lain da PagCripto quando a gente começou as operações a gente tinha montado a plataforma toda para não ter uso de KYC até como o Rossella sempre disse é um processo que o banco já está fazendo querendo ou não porque o volume que entra para o banco que entra para a exchange vem normalmente por transferência a gente faz todo esse controle já para evitar esses problemas maiores mas infelizmente não é assim que funciona né a gente se obrigou a adicionar isso na plataforma por questões de fraudes que estavam ocorrendo com a gente principalmente que a fraude vem muito de quem entra com dinheiro na plataforma tem gente que consegue já consegue enganar as pessoas para trazer os documentos para cá e mesmo assim depois as pessoas acabam não tendo esse conhecimento eles conseguem pegar os documentos reais das pessoas para se cadastrar tirar as fotos que precisam às vezes eu já vi casos até de exchanges que pedem vídeo e gravam o vídeo com o nome da exchange e tudo mais mas no fim acaba sendo um golpe a gente se obrigou a isso justamente para conseguir ter uma forma de não perder o capital inteiro dos clientes para o banco fazer o estorno Edson Gomes da Crypto Hobby em relação KYC algo bem complicado no mundo perfeito que infelizmente nós não estamos no momento não seria necessário fazer o KYC mas diante das fraudes e da como pode ser da má índole de alguns usuários nós não vemos obrigada a pedir o KYC em relação a oferecer o imposto de renda de todo e qualquer usuário eu acho um baita exagero desnecessário mas em relação ao KYC infelizmente no momento eu vejo como algo necessário sem fundamento por assim dizer porque teoricamente teoricamente não todo dinheiro que vem para a nossa exchange vem por transferência bancária nós não aceitamos dinheiro vivo e nem depósito só transferência TEDDoc então se já está vindo em TEDDoc já tem um laço bancário e o banco já é responsável pelo KYC do seu próprio cliente não tem o que a gente fazer mas nós fazemos para nos resguardar diante de qualquer regulamentação que venha no futuro mas o imposto de renda em si eu acho algo muito exagerado para pedir para todo e qualquer cliente mas só uma coisa Rodrigo eu podia deixar desmontado sempre porque toda vez que eu estou multando nesse momento por algum motivo o meu descorte trava Rossello Lopes da Stratum CoinBR bom vamos lá solução para vocês em breve está surgindo que é usar só só a CoinBR a gente está trabalhando para caramba assim olha são hoje no projeto no projeto CoinBR para que a CoinBR vire um banco ainda esse ano a gente um digital bank a gente tem cerca de 6 funcionários trabalhando constantemente para fazer isso então para dar tranquilidade para a Exchange que não queira fazer KYC com seus clientes posso fazer o que eu digo para os clientes é o seguinte tem uma coisa que me incomoda para caramba até quando eu vejo alguém pedindo imposto de renda eu vou deixar o meu Bitcoin o meu dinheiro e você está pedindo o meu documento eu tenho que confiar em deixar o meu Bitcoin o meu dinheiro com você na sua Exchange e eu nem sei quem é o sócio eu não sei o isso eu não sei o sócio não mandou para mim para eu fazer o KYC em cima dele então eu acho que os clientes tem que começar a pressionar isso até para que a própria Exchange tenha a ferramenta de chegar no banco e falar cara se eu começar a pedir tudo isso fica inviável o meu negócio quando você já está fazendo o KYC então eu acho cada um no Exchange eu entendo tem a questão de fraude acredito é fraude porque eu vejo fraude todo dia a única diferença é que quando o Itaú vem dizer para mim olha essa conta foi hackeada eu digo para o Itaú o problema é inteiramente seu Itaú se o banco do Brasil falar não olha eu vou ter que devolver vamos brigar na justiça felizmente a Extrato tem fôlego financeiro para bancar um milhão dois milhões três milhões cinco milhões que seja de processo contra um banco porque ele resolveu deixar o dinheiro a gente fala então tira o dinheiro e deixa numa conta e a gente vai discutir esse dinheiro e vamos discutir na justiça só que aí a conta para o Itaú a conta para o Banco do Brasil a conta para o Bradesco também vai alta então esses caras hoje quando ele vai me enfrentar perante na justiça ele sabe o tamanho do se o camarada se a vítima e a gente já fez isso para que vocês saibam a vítima disse que a conta que ela foi enganada que o hacker pediu para ela mandar um documento e o hacker pediu isso e o hacker pediu aquilo a gente entrou já na justiça acusando a vítima de fazer parte com o hacker e com o banco a gente acusou todos eles de ser uma quadrilha para tentar tirar dinheiro da POMBR o juiz ficou de cara como assim o banco eu acho que o banco do Brasil o cliente tal e o hacker eles são uma quadrilha tentando dar um golpe em mim porque está provado o banco não tem um sistema bom a companhia que deu o telefone de celular não tem um sistema bom e a vítima não fez as verificações dela porque eu vou ser responsável então quando a gente monta todo um processo muito bem feito e é claro tudo isso tem um custo jurídico por trás o problema é uma startup não tem como bancar um custo jurídico nesse caso a startup vai dizer olha por eu não ter condições de bancar um custo jurídico eu estou colocando todos isso aqui aqui na frente para você poder vir trabalhar na minha exchange então o motivo que eu estou fazendo é esse esse e esse então eu entendo esse lado sim é realmente é difícil para uma exchange nova que está chegando por isso que nós a CoinBR para que todo mundo saiba a CoinBR é uma coisa a Stratum é uma outra coisa a Stratum Blue é outra coisa a CoinTrade é outra coisa a CoinDex é outra coisa então nós a CoinBR decidimos o seguinte deixa nós brigarmos deixa a gente ir lá brigar então de contrapartida a gente vai dar uma API para todas as corretoras que queiram usar quando for transacionar de corretora para corretora é off-chain é mais rápido 24 por 7 então a gente está tentando realmente viabilizar o negócio para que elas venham a trabalhar eu sou contra o duplo que porém de novo como o próprio Carlos falou pô é muita gente tentando dar fraude em cima de mim eu preciso me proteger então ele está se protegendo para que ele não tenha fraude eu sou favorável a gente ter por exemplo responsabilizar o banco porque ele já fez o QIC agora se eu quero proteger a minha operação de uma certa necessidade de uma certa coisa eu vou fazer o QIC vou mas eu tenho outro problema que isso aí atrás será que a estrutura está pronta será que de repente não era melhor contratar o serviço de uma outra empresa que tem essa infraestrutura pronta e é especialista nisso então a gente tem que realmente colocar isso na balança se o cliente se sente seguro em trabalhar com uma corretora que faz QIC que bom para ele o mundo está aí eu não recomendo a nenhum usuário aonde a corretora pediu muito documento a ele eu não recomendo a ele que transacione com essa corretora e o porquê disso vamos pensar o seguinte uma corretora pequena foi hackeada e você transacionou nessa corretora por mais que ela seja pequena você transacionou lá nessa corretora cerca de 200 bitcoins agora o hacker tem acesso a sua casa onde você mora todos os seus dados pode ser que você não tenha um bitcoin mais lá na sua casa pode ser que era outra coisa que você estava fazendo mas ele não sabe disso ele vai atrás de você então tem que tomar um pouquinho de cuidado sabe o que eu sou favorável em termos de QIC para essas corretoras fazer um Skype call me mostra o seu documento me mostra o seu RG faz isso faz aquilo canta despacito dança aí só que essa informação ela não ficou armazenada ela não está mais no seu banco de dados mas você sabe que a pessoa que transacionou atrás ali contigo com a tua corretora ela existe é ela mesmo e você apenas tirou um print daquilo mas não armazenou em lugar nenhum e não guardou em lugar nenhum aí você está protegendo contra realmente o hacker você está protegendo contra um montão de coisa porque se o cara mostrar um RG que não parece com ele você vai dizer olha infelizmente não parece com você o RG tira um documento novo para mim ver mostra o seu passaporte eu mostro isso para o cara transacionar então a gente tem que tomar cuidado com a armazena documento é bastante coisa interessante nessa área mesmo e o sistema bancário ainda tem muito a se explicar em relações às próprias transações entre eles mesmos acho que vai ser mais interessante também de tais exchanges que exigem muitas informações se os próprios clientes começam a exigir informações do próprio pessoal que trabalha na exchange porque muitos hacks saíram de funcionários de dentro de própria exchange ou assim foi falado mas seria interessante tipo eu mostro o meu RG se vocês mostrarem o RG de vocês eu mostro o meu CPF se vocês mostrarem o CPF de vocês eu dou o meu imposto de renda se a exchange me passar o imposto de renda delas e eu vou também guardar aqui na mesma moeda mas vamos lá pessoal vamos fazer uma só aproveitar né Rodrigo é aquele mostra o seu que eu mostro o meu vamos lá pessoal vamos fazer uma rodada então para a gente conseguir falar um pouquinho quais são as novidades que estão surgindo aí na exchange de vocês hora de fazer o jabá vamos começar então com o Marcos nascimento da troca ninja agora opa então estamos aí planejando a troca ninja em uma plataforma OTC apenas está com diversas frente aí de negócio né como passeia com a RetroPay que muitas vezes aí para o Brasil né estamos lá a gente passeia com um novo programa chamado Bitcoin Kids para a educação não apenas para quem já conhece né a gente quer ensinar as crianças trazer esse público pequeno já para o mundo da Proxen a primeira edição do livro né que é o Proxen e a gente vai estar distribuindo uma versão impressa para todo mundo que entrar na Trixpeed e fazer a validação do cadastro para a gente você ter o interesse para você entregar e junto com isso a gente está fechando parceria com uma escola pública né para a gente estar distribuindo de forma gratuita esses exemplais para que alguns professores possam as criançadas esse mundo de Proxen né entre muitas outras coisas aí que estamos aí fazendo aí na Trixpeed a gente muitas moedas criamos aí um par só para teste né teste com nano teste com smart cash e é isso aí muito legal Marcos vamos lá então Carlos Laim da PagCripto bom nesse primeiro ano que a gente está em operações a gente trabalhou bastante em cima de melhorias da plataforma para tentar diminuir o máximo possível da burocracia e tentar trazer uma usabilidade como é que eu posso dizer a melhor usabilidade possível para o usuário né não só para para o usuário como para parceiros que ainda não tem parceiros que trabalham nessa questão de gerar a liquidez para o livro de ofertas também além daquilo que os próprios usuários os clientes tradicionais colocam né agora para esse próximo ano a gente vai trabalhar bastante na tentativa de massivar o uso do nosso catering de pagamento assim como a gente está colocando algumas funções como pagamento de boletos também pela plataforma a gente está montando um modelo digamos de OTC mas seria uma liquidação imediata de valores sem dependência de ofertas que às vezes ele mesmo não tem não tem liquidez isso é uma realidade né a princípio esse seria o foco principal do ano bacana Edson Gomes do Crypto Hobby em relação a novidades nós saímos há alguns meses a nossa ICO refizemos toda a nossa plataforma nossa exchange contratamos uma nova desenvolvedora que é a Modulus segunda maior desenvolvedora do mundo em relação a exchanges tendo clientes como Nasdaq Microsoft e JP Morgan estamos agora em beta em relação a exchange todos os nossos investidores conseguiram acesso para estar testando ela ela tem uma capacidade de até 4 milhões de transações por segundo em relação ao Nox Exchange ele está funcionando já redondo já em fases finais de aperfeiçoamento e além disso eu não posso falar muito dessa novidade porque ainda estamos nas fases finais de negociação o contrato está sendo enviado próxima semana mas posso dizer que em grande parte dos estabelecimentos do Brasil estarão aceitando criptomoedas e em breve todos os nossos clientes também estarão vindo a ter uma conta digital em um banco então nós estaríamos sanando o problema de custódia do dinheiro de todos os nossos clientes muito legal a Ney Pimenta da Bitpreço bom a gente está no mercado aí faz muito pouco tempo quatro meses nós somos então um marketplace que conecta várias exchanges a gente começou com quatro cinco exchanges e terminamos o ano com onze exchanges demos uma paradinha esse mês agora para dar uma escalada na estrutura na infraestrutura reorganizar as coisas e então no próximo mês a novidade é que a gente volta a colocar conectar mais exchanges na nossa plataforma e a gente espera dentro de dois ou três meses chegar a marca de pelo menos umas 20 exchanges brasileiras e internacionais então assim nos próximos meses nosso trabalho vai ser principalmente nessa parte de trazer mais exchanges para o nosso marketplace para facilitar a vida dos usuários quando ele tiver que encontrar o melhor preço de bitcoin para vender ou para comprar ou se ele não tiver com paciência e fazer cadastro num punhado de exchanges ele faz lá e compra em todas essas 20 exchanges então essa essa é a nossa meta para os próximos meses as novidades mais exchanges que estão na fila aí a PagCripto é uma delas o all time várias exchanges aí que devem entrar a CoinTrade a gente está falando com o pessoal lá também bem bacana de repente a gente pode conversar depois é isso mostra o crescimento geral mesmo né o crescimento geral de todo o sistema sim sim é bem bacana tem muita exchange o Brasil está com quase está entre 60 e 70 tem um vídeo seu que você levantou 50 exchanges além disso está com quase 70 já está com quase 70 vamos ver assim vamos ver como é que isso vai se consolidar acho que esse ano é um ano muito importante nesse sentido bacana Rossello Lopes da Stratum Coimbr é tanta novidade né cara que eu vou tentar dar só as mais quentes as mais legais porque é muita coisa que a gente está fazendo até porque são várias frentes a gente tem a parte de mineração a CoinPi vai trazer a plataforma nova de Master Notes e a gente já está desenvolvendo mineração também compartilhada então a gente está fazendo uma série de coisas bem diferente bem estratégica mas aí a gente tem a nossa app né ontem a gente subiu a versão já para Android ir para iOS que agora permite o usuário diretamente da app carregar a Atar dele a Band dele em breve vai ter o cartão da Atar então vai ter o Atar Card e aí na app direta já é possível carregar a Atar a velocidade não acabou ainda não está tendo aquilo que a gente queria a Atar é carregada em 10 segundos a gente quer chegar em 0 segundo que é o que a gente chama de Atomic Transfer a gente já fez teste em laboratório de Atomic Transfer com Bitcoin Cash aonde foi possível de uma conta da Atar carregar uma carteira de Bitcoin Cash em 0 segundos e vice-versa então a gente já está conseguindo fazer isso está em live ainda tem laboratório fazendo isso mas eu acho que a grande novidade mesmo que a gente vai trazer é essa possibilidade do usuário diretamente na app conseguir carregar o cartão da Atar em segundos porque aí acaba com o seguinte problema a gente vai colocar no logístico a gente está conversando com o pessoal da ElectroPay para também colocar o nosso serviço de PDV nas lojas e tudo mais só que antes de eu fazer isso foi o seguinte eu vou usar o que já está pronto se a loja aceita criptomoeda ou não é irrelevante desde que ela aceite um cartão de crédito eu passo ali e ela vai passar aí está resolvido o problema então a loja não precisa mais aceitar a criptomoeda é claro lá na frente a gente vai buscar aquela aceite e tudo mais de uma maneira mais inteligente de uma maneira muito mais eficiente mas eu acho que a grande novidade é essa além do fundo da Stratum Blue que é uma maneira muito fácil do cliente poder investir em criptomoedas simples rápido eficiente sem nenhum tipo de KYC sem nenhum tipo de burocracia e para finalizar o site bktc.com.br agora o cliente também tem a outra ponta que é antes a gente só vendia a criptomoeda agora a gente também compra a criptomoeda então por lá é possível você vender a sua fazer a troca de criptomoeda para a Fiat de forma rápida e bem eficiente e o legal de tudo não precisa nem fazer nenhum cadastro mas é essa tem um montão de outras coisas algumas não dá para falar ainda por questões de NDAs que a gente não pode discutir a CoinBR no segundo semestre vem aí já provavelmente como banco digital para poder ajudar todas as pessoas do ecossistema a ter uma solução melhor bancária muito legal pessoal 2019 promete ser um ano com muitas inovações isso também eu não paro de viajar em conferências apesar do preço do bitcoin das criptomoedas lá embaixo é um ano que promete muitas inovações integrações de novos negócios também esse foi mais um programa aqui do debate descentralizado tivemos presente o Edson Gomes da Crypto Hub ele que é o gerente de OTC também o Ney Pimenta da Bitpreço ele que é o CEO o Carlos Lain o CEO da PagCripto Marcos Nascimento o ex-fundador o fundador da ex-troca ninja agora parte da 3xbit e Rossello Lopes que é o CEO da Stratum Coin BR Coin BR também da Stratum Blue mais uma vez muito obrigado a todos queria agradecer o patrocínio e o incentivo da Stratum Coin BR prazer para esses debates eu sou o Rodrigo Digital até a próxima tchau se inscreva no canal e deixe também o seu like estamos presentes no Twitter Facebook e Instagram Dash Dinheiro Digital e aí e aí